Boa noite, vocês me ouvem? Eu tô ouvindo, né, Jélia? Pois é, estamos nos ouvindo, mas não tô vendo se a gente entrou no ar. Entramos. Então, boa noite a todas, todos e todes, dando início, dando continuação, né, ao nosso Congresso Regional de Letras. Nós vamos finalizar agora com chave de ouro, né, com a conferência de encerramento da professora Eulália Lercan, a quem já agradecemos desde o início, né, por ter aceitado o nosso convite. Antes de passar a palavra à professora Eulália, eu vou fazer uma breve apresentação, né, da professora, uma breve, porque ela faz muita coisa, gente, ela publica muito, estuda muito, então ela tem muita coisa aqui pra gente comentar, então eu vou fazer um resumo, né? Ela possui graduação em letras, mestrado e doutorado em linguística, perdão, em educação pela Universidade do Rio Grande do Norte, ela é professora da Universidade Federal do Ceará, coordenou o programa de pós-graduação em linguística, o MINTER, UFC UFMA, e o mestrado profissional em letras da UFC. Foi membro do conselho gestor do próprio letras, representando a região nordeste, coordenou a formação de professores de língua materna do Projovem Urbano em 2009, e deu assessoria à Secretaria de Educação do município de Fortaleza em 2011, na produção de diretrizes curriculares, e em 2018, para a construção do documento curricular de referência do Ceará. Atuou na Universidade de Bordeaux, como professora convidada, coordenou o FLAEL, o Fórum de Linguística Aplicada e Ensino de Línguas, né? Desde 2006 esse evento acontece, inclusive ele foi um grande evento esse ano dentro do EZELAU, que uniu pesquisadores da América Latina inteira. É líder do grupo GEPLA, Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguística Aplicada. Coordena o curso de Português e Língua Estrangeira nessa instituição. Realizou o estado de pós-doutorado na Universidade de Sorbonne e na Universidade de Genebra. Pesquisa, né? Formação de professor de forma geral, dentro do agir professoral, né? Considera a formação docente, desde a formação inicial, a formação continuada, né? Trabalha tão bem com o letramento desses professores, constrói proposta de ensino de leitura, né? Que, inclusive, é muito utilizado, tanto aqui no nosso país como fora dele, até em formações na África, né? Já foi utilizada essa proposta da professora. É membro da Academia Cearense de Língua Portuguesa e membro do Grupo Gestor de Associação Internacional de Língua Portuguesa e coordenadora do Projeto de Residência Pedagógica de Língua Portuguesa da Universidade Federal do Ceará. Professora Lália, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E a palavra é sua, fique à vontade, estamos aqui para aprender com a senhora. Muito obrigada. É muito bom estar aqui na Universidade Estadual do Piauí e também na Universidade Federal do Piauí. Eu sei que vocês estão juntos fazendo esse evento. Então, eu tenho débito com o Piauí, já tinha sido convidada para outros momentos, mas sempre eu estava com muitas atividades e agora eu aceitei as duas, né? Essa já é a segunda ainda este ano e estou à disposição de vocês. Então, eu quero começar minha fala a partir de uma reflexão que eu fiz depois que eu li uma notícia no www.terra.com.br. E é assim, eu quero dizer que eu me afilio a uma linguística aplicada crítica articulada com problemas sociais, políticos e educacionais que envolvem o agir professoral. Portanto, como eu vou refletir sobre o letramento acadêmico na escola básica desconsiderando o descaso com a ciência, com a formação de professores, com a formação de jovens cientistas brasileiros? Hoje eu via nesta notícia que o presidente do Brasil estava, como eu diria, ele se promoveu e se promoveu, está se promovendo como um cientista, como um pesquisador, né? Ele se dando uma medalha, ele fazendo uma homenagem para ele mesmo, como se fosse um grande pesquisador. E eu fico refletindo sobre esse ato, né? Esta situação, uma situação que acontece quando o Brasil todo sabe que as bolsas do programa residência pedagógica e do programa PIBID estão atrasadas. Porque, justamente, jovens pesquisadores estão sem receber as bolsas deles. Eu até queria dedicar minha fala hoje para eles, como aí sim um ato de respeito, de muito respeito à ciência. São jovens pesquisadores brasileiros nordestinos, aqui eu falo em particular, dos bolsistas da UFC com os quais eu trabalho. Então, é a eles que eu quero dedicar esse momento de estudo, de reflexão, de conversa, de diálogo e interação. Acreditando que esta atitude triste, mas até eu fico pensando, é muito triste, mas não foi a primeira, né? Nós estamos vivendo um momento de descaso, de descrença. É muito triste para quem realmente estuda e se dedica à ciência, à pesquisa. Portanto, como vou refletir sobre letramento acadêmico na escola básica, desconsiderando o descaso com a ciência, com a formação de professores, com a formação de jovens cientistas brasileiros. Eu quero começar a minha participação nesse espaço, lembrando que até o momento de conclusão do plano de minha fala aqui, os bolsistas do projeto Residência Pedagógica e do projeto PIBID ainda não receberam a bolsa. Ainda não tem claro o futuro desses projetos e sua formação enquanto um professor pesquisador. A que incomoda o avanço da ciência no Brasil? Então, a partir de agora, aí sim, eu vou apresentar o plano que eu decidi traçar e trabalhar aqui com vocês. A partir de agora não me vejo, vou só interagir com a imagem do plano. Então, é o seguinte, o título que eu dei para esta conversa é O Letramento Acadêmico na Sala de Aula da Educação Básica. Este foi o recorte dentro de um título maior que foi me posto, que era Linguística e Literatura Aplicadas à Educação, à Educação Básica. Abordagens Teóricas, Pragmáticas e Educacionais. Este é o título do evento e eu fiz o meu recorte para eu tentar dar conta de uma parte do letramento acadêmico na Sala de Aula da Educação Básica, porque o tema é muito amplo, ainda assim, muito importante e carece de muitas reflexões. Tem vários vieses para a gente falar sobre ele. Eu quero que essa conversa seja um pouco ampla, mas em algum momento eu também vou estreitar minhas relações com ela. Então, porque falar sobre letramento na educação básica é falar sobre muitas coisas. E uma delas é que a gente reclama muito que o aluno chega à universidade com muitas dificuldades para interagir no ambiente acadêmico, né? Mas a gente também, na escola, não oportuniza o estudo do texto, do gênero acadêmico, né? Não oportuniza essa reflexão. São tantas cobranças, e aí eu faço uma crítica ao ensino médio, que hoje só focaliza o Enem. Agora, é assim, o ensino fundamental tenta dar conta de tudo. E o ensino médio ensina o aluno a fazer uma prova, um exame, né? O Enem. Então, pronto. Vamos conversar. Nos parâmetros curriculares, a gente vê muito clara essa posição. As atividades humanas realizam-se nas práticas sociais, mediadas por diferentes linguagens, verbal, oral ou visual, motora, como libras, e escrita, corporal, visual, sonoro, e contemporaneamente digital. Por meio dessas práticas, as pessoas interagem consigo mesma e com os outros, constituindo-se como sujeitos sociais. Nessas interações, estão imbricados conhecimentos, atitudes e valores culturais, morais e éticos. Então, esta é uma posição muito ampliada e acertada, eu diria, da base, né? da BNCC. Que tem muitos problemas, mas que se a gente pensar naquele ensino tradicional, e se a gente pensar na proposta que vem sendo desenhada, desde 1998, com os PCNs, a gente vai entender que a gente avançou, avançou bastante, mas que a gente precisa melhorar muito. Eu também tenho consciência de que a BNCC apresenta conceitos, muitos conceitos, e às vezes a gente fica dentro de um conflito, porque tem muitos conceitos para dar conta, e às vezes um se choca no outro. Mas, se a gente for ler a BNCC e perceber qual é o eco que fica, a gente vai entender que é a proposta de um ensino interacionista, um ensino a partir de gêneros, a partir de texto. Então, dá para a gente, a partir daí, pensar em possibilidades, pensar em um ensino mais para a comunicação. E a gente avança muito mais do que a gente ficar apenas apresentando os problemas, né? Porque todo texto é inacabado. Então, vamos pensar em como a gente pode avançar a partir disso que a gente já conseguiu ter oficialmente. E que, inclusive, é muito mais do que a gente vê na sala de aula. Um passo adiante. Então, eu vou pensar assim, a tal proposta, a proposta da BNCC, e eu parto dela porque eu vou precisar ir e voltar a este documento várias vezes. Como eu disse, para mim, ele ainda é um documento que apresenta um avanço, uma continuidade, se eu considerar o que foi visto desde 1998 nos PCNs, mas um avanço também, depois dele. Eu já, em outros momentos, expliquei essas questões que estão relacionadas a avanço, né? O que avançou depois dos PCNs. Então, veja bem, tal proposta assume a centralidade do texto, comunidade e trabalho e as perspectivas enunciativas e discursivas na abordagem, de forma a sempre relacionar os textos a seus contextos de produção e o desenvolvimento de habilidade ao uso significativo da linguagem em atividade de leitura, escuta, produção de texto em várias mídias e semiós. Então, quando eu vou, por exemplo, considerar esta afirmação que eu vou encontrar na página 65 da base, eu vou já também encontrar um determinado desconforto. Se eu for considerar a proposta, por exemplo, de letramento na perspectiva da professora Angela Cláudio, né? Um certo desconforto, não é que é completamente desconectado, mas há pontos que a gente precisa retomar, refletir sobre eles, revê-los e ressignificados. Então, o texto, sim, é a centralidade, isso é muito importante, porque a gente vai a partir da prática social, esse posicionamento foi visto desde os PCMs, o texto como unidade de trabalho, né? De ensino. A perspectiva ou as perspectivas enunciativa, renunciativa, discursiva na abordagem, isso aqui é muito importante para que a gente pare um pouco para refletir, porque há uma tendência muito forte em achar que é uma determinada teoria ou um quadro teórico ou um posicionamento que vai dar conta de toda a complexidade dessa pênis, que na verdade está no plural. Perspectivas enunciativas, discursiva, que cabe ou cabem muitas aí, né? Por exemplo, eu trabalho a partir do interacionismo sócio-discursivo, mas não é só ele. E precisamos de outros, inclusive, para completar ou para dar resposta aos nossos objetivos, aos nossos questionamentos, alcançar os objetivos, dar resposta aos questionamentos. Com isso, eu estou dizendo a minha preocupação quando determinadas pessoas apresentam esse documento como se ele fosse a representação de um dado quadro teórico, que não é. Qualquer teoria que está dentro deste, desta abordagem ou desta perspectiva, né? Pois bem, de forma a sempre relacionar o texto ao seu contexto de produção, aos seus contextos de produção, e o desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da linguagem em atividades de leitura, escuta, produção de texto em várias mídias de SEMI. Mais adiante, a gente vai ver numa fala da professora Angela Cláudio, assim, quando eu vou dizer o pouco que desconforto quando eu falo em desenvolvimento e habilidade. Não é que a gente não precisa desenvolver a habilidade, mas que a gente precisa ter atenção quando a gente vai fazer essas conexões, né? A gente retoma mais adiante, aí eu volto a explicar essa questão. Então, eu pergunto, seria, então, o caminho para a gente seguir este caminho da BMCC? E eu diria que sim. É um caminho e é um caminho possível, produtivo, interessante, necessário. Mas que a gente precisa completá-lo. A gente precisa fazer uma leitura de maneira a entender que nenhum quadro teórico vai dar conta de tudo. então, para cada pergunta eu tenho, ou para algumas perguntas, porque às vezes a gente encontra algumas respostas dentro de um mesmo quadro teórico, mas é muito difícil a gente querer dar resposta a tudo agarrada em um quadro teórico, né? Eu já partei por essa fase há algum tempo. Não dá. A gente tem que fazer as conexões necessárias. Então, um recorte para definir o meu espaço de fala vai dizer o seguinte, que eu estou conversando com vocês aqui como uma professora de estágio de regência no curso de letras e coordenadora do projeto residência pedagógica língua portuguesa na UFC. O que que isso representa? O que que isso tem a ver com a nossa fala aqui? Tem a ver que é exatamente no momento de estágio que o aluno tem acesso à escola, não mais como aluno da educação básica, mas como um professor em formação inicial, inclusive no estágio final de sua formação inicial. Isso é fundamental quando a gente quer falar sobre um letramento na escola básica. E também como uma professora que coordena a residência pedagógica, que também é um projeto que possibilita esse encontro da universidade com a escola. Essa, esse momento tão necessário que o aluno vai entender os saberes a ensinar que ele tem, né, no seu repertório didático, em construção, ele vai saber como esses saberes a ensinar, eles estão se movimentando em sala de aula numa perspectiva de saberes para ensinar uma dinâmica que eu vou precisar dos conhecimentos, dos conceitos, mas na escola eu preciso também da didática, eu preciso ter saberes para eu didatizar o meu, fazer a transposição didática, né, se quiser, os meus saberes ou os saberes que eu tenho no meu repertório didático. Então, esse espaço que é de estágio e aqui eu gostaria muito de dizer como ele precisa ser valorizado na formação inicial, porque nós formamos professores. Minha reflexão toda está relacionada à questão da relação universidade e escola ou a questão sobre o letramento em sala de aula da educação básica. A que precisamos nos remeter quando falamos em letramento acadêmico? Então, pelo menos três pontos precisam estar mobilizados. Quando eu falo em letramento acadêmico, eu preciso trazer à tona a questão do material didático, né, porque o material didático, ele tem um papel fundamental no ensino e aprendizagem. Ele é fundamental para contribuir positivamente e ele, infelizmente, é fundamental, ele é uma peça-chave. quando não é aproveitado de maneira positiva. Então, para falar sobre letramento acadêmico, é também interessante a gente considerar o material didático que a gente usa nesse processo de letramento acadêmico. o segundo ponto é o agir professoral, ou seja, a didática do professor, como o professor interage com o aluno nesse processo de letramento acadêmico. Eu coloco como um segundo ponto importante e que deve ser considerado, porque na interação didática, no processo de letramento acadêmico, a gente precisa refletir sobre conceitos de ensinar, de aprender, porque se não, se a gente tem um conceito equivocado de ensinar, de aprender, cultura de ensinar, cultura de aprender, a gente vai também ter problema nas relações da sala de aula ou no agir professoral. E, por fim, eu coloco como importante a formação de professor, né, a gente precisa se remeter à formação de professor. Eu pergunto como é que fica a questão do letramento acadêmico na sala de aula da educação básica, quando o professor não teve uma formação nessa perspectiva. E a gente sabe que isso está acontecendo, até porque o letramento, a discussão sobre letramento acadêmico oficialmente na sala de aula chegou agora com a base nacional comum curricular. A gente vai ver que ela veio através do campo de atuação, práticas de estudos e pesquisa. oficialmente a gente tem esta preocupação com letramento acadêmico e mais do que preocupação, a gente tem uma proposta de letramento acadêmico desenhada nessa BNCC. E esse é o documento inclusive que vai contribuir para que a gente construa o currículo da escola, né, de cada escola ou de cada município. Então, mais uma vez, eu preciso, como eu falei, eu vou e volto nessa, na minha reflexão, quando eu estou caminhando, eu preciso voltar e pensar na BNCC, porque, de fato, ela tem um papel muito importante. Ela está trazendo também muitos avanços, apesar de, no meio dos avanços, a gente encontrar problemas teóricos, conflitos, exposições que a gente esperava que fossem diferentes, fossem diferentes. Então, veja bem, nesse documento, a gente não tem apenas esse campo de atuação, mas a gente tem habilidades que devem ser desenvolvidas na sala de aula e saberes, conhecimentos relacionados ou interligados ao campo de atuação e às habilidades, dentro de uma perspectiva, de um ensino que é ancorado também em práticas de linguagem. Então, essa articulação é feita, ela também delineia, ela mostra, ela desenha o modelo de letramento acadêmico que este documento propõe. Então, diante desses três elementos, o material didático, o agir do professor, quando utiliza esse material, quando interage com o aluno, mas também a formação que ele teve, que vai assegurar positivamente ou não, esse agir professoral e esse desempenho bom ou não que ele vai ter no manuseio desse material do dado. Então, diante disso, eu pergunto, que possibilidades de conexão destacamos entre o ensino de língua portuguesa e a base nacional comum curricular, pensando no letramento? É uma pergunta difícil, que durante a minha fala eu vou e coloco alguns pontos de reflexões para que um dia a gente consiga fazer uma conclusão muito mais, digamos assim, sólida, porque estamos num momento de construção. Qualquer conclusão que for feita agora, ela corre o risco de não ser muito bem fundamentada, porque nós estamos num processo de entendimento dessa proposta. Poucas escolas, muito, muito poucas escolas estão já trabalhando, eu falo de escola da rede pública de ensino, estão trabalhando a partir da BNCC, e muito pouco ainda estão escolas, mesmo as escolas particulares, poucas ainda avançaram, poucas escolas avançaram no sentido de valorizar essa, esse campo de atuação novo e tão interessante. pensar o letramento acadêmico e sala de aula implica em refletir sobre alguns posicionamentos já feitos sobre o ensino de língua portuguesa, por exemplo, o texto como centralidade, que foi uma posição oficializada desde 1987, como eu já falei aqui, nos PCNs, e reforçada na BNCC em 2017. O gênero textual como instrumento para ensino e aprendizagem da língua portuguesa, que também não é novo, e que o texto, o gênero, são elementos que estão implicados na discussão sobre letramento e, em particular, na discussão sobre letramento acadêmico, de acordo com este documento. Então, o conhecimento da gramática também, da língua portuguesa, como essencial para manter a interação entre os pares. Eu coloco como importante, neste momento da minha fala, agora, esses três elementos. O texto, o gênero textual, o gênero do texto, e o conhecimento da gramática como três pontos basilares, eu até diria, para a proposta de letramento desenhada na BNCC, letramento acadêmico. Esses pontos são tão fortes que tem um momento que a gente até se questiona e a gente questiona também esse modelo de letramento acadêmico. Eu não sei se está aparecendo para vocês, mas no meu, vez por outra, aparece uma mensagem, então, se eu cair, eu volto e continuo. Então, pensar o letramento acadêmico é pensar nesses três elementos que eu já falei e isso exige isso exige uma reflexão sobre o próprio caminho do ensino e aprendizagem da língua portuguesa. Ainda há um descompasso que precisamos diminuir, esse espaço que tem no descompasso que a gente precisa diminuir entre o trabalho prescrito e o trabalho real. A gente sabe que a BNCC faz parte do que nós chamamos de trabalho prescrito. É isso que a gente quer, é isso que a instituição quer, esse modelo, esse conceito de ensino e aprendizagem de letramento acadêmico que o Brasil desenhou para as escolas. E na sala de aula, a gente já tem esse modelo ou nem mesmo este modelo chegou. Ou seja, a discussão sobre letramento acadêmico não acontece porque exige, porque existe uma exigência muito maior que é de ensinar determinados conteúdos na sala de aula de língua portuguesa. Com isso, eu não estou dizendo aqui que não devemos ensinar a gramática, os elementos gramaticais, não. O problema é que nós avançamos muito teoricamente, oficialmente, nos documentos, nas pesquisas, na universidade. Essas pesquisas, elas chegam a esse trabalho prescrito, a esses documentos, planejamentos, mas elas ainda não estão chegando à sala de aula mesmo. Então, esse descompasso, ele é curioso e é perigoso. Se a gente imagina que a sala de aula não conseguiu ainda alcançar o que a gente pretende, imagine como ela está distante do que a gente tem nos documentos, porque às vezes a gente pretende até menos do que tem no documento, porque está tão distante da realidade que a gente quer, que se a gente conseguir um pouco mais, vai ser bom. Pois bem, é exatamente isso. Se a gente tem na sala de aula um, e a gente vê isso muito claramente nos estágios, né? O próprio aluno que a gente forma, que está ainda na universidade, se a gente não tiver cuidado no estágio dele, ele vai querer fazer a aula dele de maneira diferente, como ele teve a aula quando era aluno. Então, é, como está acontecendo na escola, como a gente gostaria, pelo menos, de se aproximar, e como seria, de fato, o que deveria acontecer? Que antigamente a gente tinha dois extremos, hoje a gente consegue ainda colocar uma segunda opção, e que ainda está muito longe do que a gente queria, que seria a terceira, né? Deveria ser a primeira, mas, com base nos fatos reais, a gente deixa até, assim como se fosse a terceira opção. Então, pensar o letramento, gente, se eu disser ok, eu vou cair aqui. Eu tenho que fazer isso várias vezes. Pensar o letramento acadêmico na sala de aula... Para confirmar, está tudo ok, viu? Sua conexão, seu áudio, está tudo ok. É porque ele fica exatamente na... Fica difícil eu ler, porque fica no meio do slide, mas eu vou fazer aqui, continuar. Pensar o letramento acadêmico na sala de aula de educação básica, né? Eu retomo, implica em refletir também sobre a construção de uma postura de investigador do seu próprio agir, que implica em questionar, problematizar, desnaturalizar. Então, veja, até então, a minha preocupação era de que letramento acadêmico eu estou falando, de que modelo de letramento acadêmico eu estou falando. Aquele modelo que tem na BNCC, aquele modelo precisa ser estudado, revisto. Quando eu considero que o foco do letramento acadêmico justamente vai ser, vamos dizer assim, o elo principal, eu vou dizer isso, o elo principal vai ser o campo de atuação, práticas de estudos e pesquisas. Se eu considerar que naquele documento o elo principal é exatamente este campo de atuação, aí sim eu vou dizer para vocês, a gente precisa parar e refletir sobre isso, porque relacionado a esse elo, a gente vai ter um conjunto de habilidades que estão extremamente articuladas com as práticas de linguagens e que deixam sobressair muito mais a parte da dramática do que outras possibilidades de também entender o letramento acadêmico. Por isso a minha preocupação. E neste momento agora, eu já vou me direcionar ao aluno. O que implica um letramento acadêmico na sala de aula da educação básica? Uma das coisas é ver a postura de investigador que deve ter o professor e o aluno. Ele deve pensar no seu, o professor deve pensar no seu agir professoral, mas o aluno também precisa ter esta postura investigativa. Investir na ação de refletir sobre o seu agir como um leitor crítico interactante nas práticas sociais pelo menos. Então, eu quero focalizar esses dois pontos. O que está de maneira global em torno dessa proposta de letramento acadêmico desenhada nesse documento e depois eu quero focalizar o aluno e o professor pensando que é também preciso desenvolver essa postura crítica reflexiva para que a gente possa de fato pensar em um letramento acadêmico. Se o aluno, se os alunos no segundo ano do primeiro ciclo começando a ler e a escrever estão curiosos sobre a extinção dos dinossauros, essa curiosidade pode impulsioná-lo a aventurar-se pela internet, ler verbetes de enciclopédias, visitar um museu de ciência, entrevistar um cientista, para realizar essas iniciativas eles terão de adquirir familiaridade com a leitura de hipertextos, de verbetes, com a produção de questionários. Então, veja bem, eu tenho este desenho de letramento acadêmico e depois eu venho agora em uma outra direção, mas em uma direção que precisa se completar a posição da professora Ângela, em 1995. Eu quero também reforçar que foi em 1995 e que a professora não parou de produzir e de se aprofundar nessas questões. mas aí eu queria chamar a atenção exatamente, disse que desde 1995 ela já vinha se preocupando com essa questão do letramento acadêmico e ela apresentava um olhar diferente com relação a isso. Ou, eu vou dizer diferente ou se quiser ler complementar, mas realmente não está exatamente no mesmo no mesmo não é o mesmo olhar, é um olhar complementar, mas não, ela não repete aquilo que eu vi, por exemplo, na BNCC quando eu fui estudar apenas essa questão do letramento acadêmico. O uso dos gêneros acadêmicos em sala de aula da educação básica não é novidade. A novidade parece ser o fato de que eles foram assumidos oficialmente como um objeto de ensino agora, desde os PCM. Então, há pouco eu falava da preocupação da professora Ângela Kram, quando ela vai trazer para nós essa necessidade de levar o aluno a um contexto de letramento plural, há desafios, para que ele veja, para ele resolver um determinado desafio, ele precisa interagir, ele precisa se comunicar, ele vai participar de várias práticas sociais. É diferente de você pegar um determinado gênero e diretamente ir para o texto e estudar, mesmo não sabendo que parte do contexto de produção, mas estudar a partir daquele texto, daquele contexto, daquela prática discursiva que surgiu esse texto. Então, é um olhar diferente, é plural, é descendente, mas ele é muito mais amplo, muito mais próximo ao que depois ela vai falar, que é exatamente a proposta do projeto de letramento. Então, é diferente, uma coisa é você pegar um determinado gênero, um texto, fazer um trabalho muito bom com ele e com esse material, esse texto, esse gênero, mesmo que seja um trabalho na coletividade com aqueles alunos, mas você está com um texto trabalhando com todos os alunos. E quanto que a proposta que ela lança é de colocar o aluno no contexto de desafio onde ele vai estar interagindo e utilizando, interagindo a partir de vários gêneros em várias situações com vários desafios para ele conseguir, né, alcançar. Então, quais são as implicações? Sim, aí eu digo o gênero não é novo, essa questão de trabalhar o gênero não é novo. agora, cada vez fica evidente ver o gênero como um objeto, né, um objeto de ensino. E tem o gênero como um objeto de ensino aqui e tem uma proposta que é muito maior que é trabalhar a partir de projetos de letramento, né, que você vai interagir não só com o gênero mas com o fato. Isso significa dizer que a gente deixa de lado essa outra essa outra perspectiva, né, que eu quero deixar claro que para mim são complementares. Não, apenas a gente tem que ter cuidado é onde é que eu vou começar, né, por onde eu vou caminhar, qual é o meu ponto de partida, porque o ponto de partida não poderia, eu vejo sinceramente que não deveria ser aquele ponto de partida que me deixa preso a algo, eu tenho que deixar o meu aluno solto para interagir, né, diversas possibilidades de interação e depois eu vou observar o problema e a gente vai ver especificidade onde é que estão os problemas e não ir direto para aquele problema ficar nele e fazer esquecer, o que tem do lado direito e do lado esquerdo, enfim, esquecer o contexto, né, eu me preocupo mais com isso. Implicações e desafios, considerar a heterogeneidade da turma enquanto um objeto de ensino e gêneros acadêmicos devem estar articulados ao campo de atuação das práticas de estudos e pesquisa, né, que eu venho desde o início dizendo que há uma articulação para mim o projeto de letramento ou a proposta de letramento acadêmico nesse documento está articulada a este, é este campo de atuação que faz a conexão e que molda essa proposta, na minha compreensão é isso que acontece, então, por um letramento, um projeto de letramento com foco no letramento acadêmico, aí já vem na minha fala uma definição, até então eu estava mostrando a vocês e agora eu venho me posicionar, portanto, se eu leio o documento BNCC, eu vejo este desenho e que eu acho que ele deveria ser reconsiderado, deveríamos completar as lacunas e eu vejo muito claramente a proposta da professora Ângela Klein como oportunidade de a gente pensar em um estágio superior maior exatamente partindo dela para você entender o que vem depois, inclusive sugiro a leitura de uma tese que foi definida na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, sobre a orientação da professora Maria do Socorro Oliveira e que é com a professora Ivoneide Santos, né, mas no pós-doutorado dela foi que ela avançou um pouco mais com a professora Ângela nessas discussões específicas sobre o letramento literário, vamos lá, letramento, né, na verdade, de maneira geral. Então, ainda na professora Ângela, eu vou ver onde foi que ela encontrou as ancoragens dela. Então, ela partiu do projeto pedagógico defendido por Dill, né, Hernandes e Ventura, que pode ser, pode abranger desde o grande projeto interdisciplinar da escola, que atende a interesse de diversas turmas, até o trabalho em pequenos grupos de uma turma. pode proporcionar alunos heterogêneos quanto ao domínio da escrita, com trajetórios de leitura e de produção de textos diferentes, né, pelas diferentes experiências com que chegam à escola. Uma oportunidade de participação diferenciada e, por isso, é, a fala dela, né, é a minha, gente, agora, quem não quer nem carei. pão. us Perfection Obrigada. Oi, professora, olha, teve uma queda e a gente está aguardando ela voltar, certo? Enquanto ela não volta, vamos a alguns esclarecimentos, né? Nós teremos frequência, André, Andresa, não se preocupe que a gente vai já passar o nosso link de frequência, tá? Gente, quem teve problema para entrar em algum link de GT, enfim, deve ter sido um problema pessoal, porque realmente nós tivemos participações de todo o país, tivemos do sul, do sudeste, então nos dois dias a gente teve uma participação de diferentes lugares do país, né? Então a gente não sabe exatamente dizer para vocês quais os problemas que podem ter acontecido, mas não foi um problema nosso, né, da construção desses links, tá? A gente aceitou todos os participantes que pediram para entrar também, alguns participantes entraram apenas no horário de apresentação, e a professora Lália voltou, vou passar a palavra para ela de volta. Eu vou mandar o material para você e você vai passar, porque ele parou. Eu vou colocar aqui rapidinho. Aliás, o rapaz tem aí, Arlan, Arlan. Pergunte se ele pode, ou então eu, se não, eu mando aqui. Arron, você tem o material? Arron. Arron. Sra, eu não tenho o seu material, a senhora só compartilhou no estúdio, então... Foi, né? Então, não sei se preocupar, que eu vou ver aqui. Tá certo. Tá certo. E agora, deixa eu ver, vai ter que abrir agora tudo e vai demorar um pouquinho. Ah, não acredito. Tá bem devagar lentozinho, gente. Que raiva. Estou tentando aqui. Tranquilo, professora, a gente espera. É, mas fica chato. Eu clico e ele não aparece. Tenho que apresentar, que eu vou mandar para você. Então, eu vou mandar para você. A gente não fez nem desaparecer O pior que nem abre Desaparece Tá dando certo, não? Deixa eu ver aqui Se aqui tá completo Vou ver se esse aqui está completo Antes de colocar, deixa eu ver se ele está completo Ok Pois ele desapareceu até daqui Ai, ai, ai Uau, é isso aqui Espera aí, tenta Desapareceu do mapa Aham, aqui Sim, como é que pode? Tá aqui, não? Pois olha, não sei o que eu vou fazer Desapareceu aqui a apresentação Se a senhora quiser Não sei, fazer um resumo A gente estava acompanhando direitinho o seu raciocínio A questão da edad Dos três momentos que constrói esse letramento acadêmico É, mas aí eu tenho que ter um Se eu não conseguir Eu não posso saber Eu não me empate É, mas aí eu tenho que ter um resumo É, mas aí eu tenho que ter um resumo É, mas aí eu tenho que ter um resumo Pronto Não, não acho não Não estou encontrando aqui não Desculpe Mas Eu fiquei sem roteiro aqui É porque tem aqui mostrar Eu não tenho esses dados Eu tenho dados aqui que mostram O meu argumento Mas Não está aqui Desculpe Não tem problema, professora Se a senhora quiser Só fazer um comentário Então Do que a senhora já tinha falado A gente tem uma pergunta aqui Já do início da sua fala A sua pergunta já surgiu E a gente tem alguns comentários Bom, eu vou recuperar meu raciocínio E vou E vou falar Porque eu não estou localizando aqui Não sei o que é isso Não está aqui Eu vou A última tentativa é essa aqui Professora, tente em arquivos recentes Já tentei Então Ele nem lá aparece Já foi uma das alternativas Que eu fiz Isso aparece Recente de ontem Hoje não é recente Mas eu estou fechando aqui tudinho Se não conseguir Aí eu falo Infelizmente É uma pena Porque eu me preparei para isso É, esse erro Ele está acontecendo também Eu tive esse problema Esses dias também Achei Achei, viu? Só que eu não vou Passar Para não voltar Esse problema Tá certo É a apresentação na UESP O título é A apresentação na UESP Tá, então Pelo menos Eu vou falar Porque eu estou com ele aqui É Então Eu primeiro fiz Essa Falei sobre a minha preocupação Deste desenho De letramento acadêmico Né Pelo Entenda BNCC Depois Eu coloquei esses três pontos Né Importantes Que é Material Agir Professoral A formação do professor Né E Depois Eu Eu questionei Pensar o letramento acadêmico Em sala de aula Implica em refletir Sobre alguns posicionamentos Já feitos Sobre o ensino Da língua portuguesa Né E daí Eu coloquei o quê? O texto O gênero textual E o conhecimento da gramática Como três pontos Que sustentam Essa proposta De letramento acadêmico Da BNCC Aí eu digo Isso exige uma reflexão Sobre o próprio caminho Do ensino aprendizado Da língua portuguesa Ainda há um descompasso Que precisamos diminuir Entre o trabalho prescrito E o trabalho real O trabalho prescrito É a BNCC E o trabalho real É aquele que acontece Na sala de aula Então eu quero dizer Que esta proposta Mesmo que esteja Tão calcada No texto No gênero E no conhecimento Da gramática Ela ainda Não acontece Em sala de aula Quer dizer Você pode Eu posso dizer assim Olha Essa não seria A proposta Ideal Para um letramento Acadêmico Ideal Que eu digo É que se aproxima Muito mais Do que a gente quer Mas nem mesmo Ela ainda conseguiu Chegar à sala de aula Por que eu digo Que não é Porque aí eu venho Com os trabalhos Da professora Angela Klein Que eu acho Que podem contribuir Para esta reflexão Se você pega O trabalho da professora Pensa de uma maneira Mais ampla Né E traz Como ponto Principal E aí sim Você vem De uma maneira De uma forma Descendente Para alcançar Depois Estes aspectos Do letramento Sim Mas não Chegar a partir dele E ficar nele Até o final Eu acho Que a gente Deveria pensar Em uma maneira Mais ampla Aí entra Assim A perspectiva Da proposta Do letramento Acadêmico Né Ou dos projetos De letramento E no caso Um projeto De letramento Com base No letramento Acadêmico Então Pensar O letramento Acadêmico Na sala de aula Da educação Básica Implica Também E refletir Sobre a construção De uma postura De investigador Que eu falei Quando eu digo Pensar na postura Do investigador Eu já não falo Agora apenas Deste desenho De letramento Que eu falava há pouco Mas eu vou agora Refletir sobre o aluno Né O aluno Precisa Nós precisamos Desenvolver No aluno Essa postura De investigador E a postura De investigador É aquela postura De alguém Que pergunta Faz reflexões Tem dúvidas Né Questiona Problematiza Desnaturaliza E também Investir Na ação De refletir Sobre o seu Agir Como um leitor Crítico Interactante Nas práticas Sociais Pelo menos Então Se os alunos No segundo Né Que aí ela vai dizer Se eles No segundo ano No segundo nível O ciclo Né Que é a educação Jogos Começando a ler Escrever Estão curiosos Sobre a extinção Dos dinossauros Essa curiosidade Pode impulsioná-los Aventurados Pela internet Leverbates Né Que eu já havia Falado De enciclopédias Visitar museu De ciência Entrevistar Cientista Então veja Que são Várias ações E cada ação Dessa Traz Muitas propostas De interação Com o texto A partir do texto Com determinados gêneros Dentro deste campo De atuação Que é Práticas de estudos E pesquisas Então para realizar Essas iniciativas Terão de adquirir Familiaridades Com a leitura De hipertextos De verbetes Com a proção De questionário Né Lembrando Que isso foi Em 1995 Que a professora Já avançou bastante Mas desde esse momento Ela já vinha Com esse pensamento Que hoje A gente acha Que ele É possível Partir dele Para chegar Depois A essa proposta Né Então Falei também Do uso Do gênero Acadêmico Na escola básica Que não é Uma coisa nova Sempre nós Tivemos Você pode conversar Com seu avô Com sua avó Com sua tia Eles sempre tiveram Algum momento Da escola Que apresentavam Trabalho E quando o tempo Foi passando O conceito De ensino Aprendizagem Foi também Se modificando E as práticas Na sala de aula Também Hoje a gente tem Por exemplo O aluno Que vai apresentar A atividade dele Diante de todas Isso é Eventos Momentos De letramento Que a gente Pode Ter como Objeto de estudo Para melhorar Não é novo Apresentar trabalho Não é novo Fazer o resumo Do que fez Não é novo Dos trabalhos Realizados Não é novo Implicações E desafios Lembrar Que a turma É heterogênea Então Isso é Um desafio Enquanto Um objeto De ensino Os gêneros Acadêmicos Devem Estar Articulados Ao campo De atuação Social Das práticas De estudos E pesquisas Sempre articulando Toda essa discussão Quando falamos Em sala de aula Da educação básica Ela Essa discussão Ela tem Um viés Ela tem Um Um fio Condutor Ela tem também Um espaço Que recebe Que tudo passa Por esse campo De atuação Por um projeto De letramento Com foco No letramento Acadêmico Essa proposta E foi quando Eu Tarei Acho que foi aqui Ela parte Desses autores Para falar Do conceito De projeto Pedagógico De maneira geral Que pode ser feito Com turmas Diversas Ou também Pode ser feito Com pequenos grupos Pode proporcionar Alunos heterogêneos Quanto os domínios Da escrita Com trajetórias De leitura Produção de textos Diferentes Pelas diferentes Experiências Com que Chegam Os alunos Chegam A escola Uma oportunidade De participação Diferenciada E por isso É a minha Opinião Né? No caso A opinião Dela É uma Prática Didática Ideal Para organizar O trabalho Escolar Que leva A sério A heterogeneidade Dos alunos E que abre E que abre mão De pré-requisitos E progressões Rígidas Em relação A apresentação De conteúdos Curriculares Ou seja Você tem uma proposta De letramento Acadêmico E apresenta Uma lista De conteúdo Isso aí Mostra Uma preocupação Qual o conceito De letramento Acadêmico Que você está Desenhando Aqui nesse documento E que depois Você precisa Ter essa lista Como você vai Conviver com Essas duas Perspectivas Né? Essas duas Visões Por um projeto De letramento Então para a professora Ângela Em dormiu Ela vai dizer o seguinte O projeto De letramento É entendido Como um conjunto De atividades Que se origina De um interesse Real Na vida Dos alunos E cuja realização Envolve o uso Da escrita Isto é A leitura De textos Que de fato Circulam na sociedade E a produção De texto Que realmente Que serão Realmente lidos Em um trabalho Coletivo De alunos E professores Cada um Segundo sua capacidade Né? Então Ela vai desenhar O que ela entende Por projeto De letramento E você vê Que é sempre No coletivo O que também Se mostra Ser um grande desafio Para os professores Que estão em sala De aula Então A BNCC E o letramento Tem todo esse eco Na BNCC A organização Das práticas De linguagem Leitura De texto Produção De texto Oralidade Análise Linguística E semiótica Por campos De atuação O campo De atuação E aponta Para a importância Da contextualidade Do conhecimento Escolar Para a ideia De que essas práticas Derivam De situações Da vida social E ao mesmo tempo Precisam ser Situadas Em contexto Significativo Para o aluno Né? Então veja No discurso A gente vê Essa questão De Essas afirmações Fortes Importantes A importância De estar situado Em contexto Significativo Para o aluno Né? A importância Da contextualização Do conhecimento Escolar Tudo É Num momento De descrição De explicação Mas Quando vai Para A parte Que tem Os pilares Da construção Da Do programa Do currículo Da proposta Da BNCC Né? Ela Dá a proposta Para se construir O currículo Né? Aí Quando a gente Encontra Alguns problemas Então Esse documento Ele mostra O campo de atuação Como um Um elemento Importante Para a construção Dessa proposta De ensino Aprendizagem Que está aqui É Colocada Para nós Né? O que Que a gente Observa Quando faz O levantamento Por exemplo Desses campos De atuação Aqui eu vou Enfatizar Este que No momento Me interessa Que é O campo Das práticas De estudo E pesquisa A primeira Observação Que a gente Faz É o seguinte É Começa Desde os anos Iniciais E segue Até o ensino Médio Aqui É o documento Do ensino Fundamental Mas Esse campo De práticas De estudos E pesquisas Começa Desde o primeiro Ano Até o nono Ano E depois Segue Para o ensino Médio Por que Que isso Aqui é Importante É porque Esses elementos Eles Constroem E o desenho A proposta Desse letramento Acadêmico Que a gente Tem Nesse documento BNCC Então Ao se remeter Ao campo De atuação Prática De estudos E pesquisa A BNCC Deixa claro Que esse campo De atuação Permite Contribuir Para Uma formação Que contempla A produção Do conhecimento E a pesquisa Os campos De atuação Orientam A seleção De gêneros Práticas Atividades E procedimentos Em cada um deles Eu quero chamar A atenção Sobretudo A essa parte Aqui Uma formação Que contempla A produção Do conhecimento E a pesquisa Aí a gente pergunta Como é Desenhada Essa proposta Que Vai assegurar Uma formação Que contempla A produção De conhecimento Então No campo De prática De estudo E pesquisa A gente vai ver O que Trata-se De ampliar E qualificar A participação Dos jovens Nas práticas Relativas Ao estudo E a pesquisas Por meio De compreensão Dos interesses Atividades Atividades E procedimentos Que movem A esfera Ou as esferas Científicas De divulgação Científica E escolar Então veja Então veja Do domínio Do domínio Do domínio Dessas práticas Para a compreensão E a divulgação Científica Então veja bem Quando a gente Vê Esses três Compromissos Esses três Pontos Pilares Importantes A gente Pode pensar O que Como é Então Que isso Aqui Vai se Desenvolver Nesse projeto Ou seja Na BMCC Isso aqui A gente vai ver Através Das habilidades Né Das habilidades Então Eu tenho O campo De atuação Eu tenho O conhecimento Que eu vou Trabalhar E as habilidades Que eu preciso Desenvolver Naquele momento É natural Que eu me pergunto Essas habilidades Elencadas Porque elas Estão Diretamente Relacionadas Às práticas De linguagem Estas habilidades Elas De fato Estão Articuladas Com este Interesse Com esta Preocupação Com este Compromisso Que é Da compreensão Dos interesses Né Atividades E procedimentos Que movem A esfera Científica Reconhecimento Da importância Do domínio Das práticas Para a compreensão Do mundo físico Da realidade Social Para o Proseguimento Dos estudos E para a Formação Para o trabalho E também Tem Esse compromisso Né As habilidades Com desenvolvimento Das habilidades E aprendizagem De procedimentos Envolvidos Na leitura Escuta Produção De texto Pertencente E depois A pergunta Isso aí Está Realmente Acontecendo Isto aí É Estes são pontos Importantes Fundamentais Necessários E únicos Para Um letramento Acadêmico Na escola A gente Vai ver Nos anos Iniciais Vinte e nove Habilidades Né E é É citado Essas Habilidades Peraí Vinte e nove Habilidades Nos anos Iniciais E é citado Quatro Vezes É É citado Quatro Vezes Esse campo De atuação Ou seja Ele Ele aparece Quatro Vezes E Somamos Vinte e nove Habilidades Né Divididas Nesses quatro Nesses quatro Aparecimentos Nos anos Finais Nós temos Dezesseis Habilidades E Este campo De atuação Ele aparece Três vezes Né E sempre Lembrando Que é assim O campo De atuação Está ligado Às habilidades Às práticas De linguagem Né E também Os saberes Os conhecimentos Que são Desenvolvidos Então Para além Da matemática Para além De mostrar Essa matemática É importante Também A gente Ver que As habilidades Estão relacionadas Às atividades De linguagem O que Que essa matemática Está nos dizendo Aqui Né Não apenas As vinte e nove Habilidades Nos anos iniciais E que nos anos Sinais Diminui Né Tanto A A quantidade De vezes Que esta Este campo De atuação É citado Porque é muito Mais citado O campo De atuação Jornalístico Mediático Nos anos Finais Por exemplo Né Isso mostra Também Para nós O compromisso Com O ensino E a pesquisa Né Isso mostra Também O compromisso Com ensinar A pesquisa Então Tem Várias Pelo menos Três Que eu coloquei Aqui Níveis De reflexão Né A A par A quantidade De vezes Que as habilidades São colocadas Mas também Quais são Essas habilidades Como elas se Constituem De fato Elas Proporcionam Um letramento Acadêmico Né E depois Eu tenho Que ver Também A quantidade De vezes Que ele é citado Né Este campo De atuação Por isso Que eu falei Para além Da matemática A interpretação Para entender O que Que isso Representa As habilidades Estão relacionadas Às atividades De linguagem Então Eu tenho Por exemplo Várias habilidades Dentro da Análise Linguística Barra semiótica Né Quando eu estou Tratando Do Do campo De atuação Práticas De estudos E pesquisas Assim como Eu tenho Algumas De relacionada A oralidade A produção Escrita Né E a leitura E escuta Então Assim Eu Coloquei a pergunta É uma abordagem Descendente Essa forma Essa proposta Né Mas a proposta De letramento Que a gente vê Né É uma forma É uma abordagem Descendente Sim Sim Porque sai Das práticas Sociais Do campo De atuação Mas ela Poderia Sair Ela poderia Contemplar Um espaço Anterior Né Uma Uma visão Muito mais Ampliada De maneira Que a gente Pudesse levar O aluno Essa necessidade De fazer Projetos De letramento Mas do jeito Que está É assim A gente Pega o gênero E se naquele gênero Trabalha aquele gênero Com aquela turma Né Então É muito assim Direcionado Como se Como se Fosse Em cada Etapa Em cada Quadradinho Pra gente Trabalhar E se depois Quando a gente Vai ver Como elas Se constituem As habilidades Aí a gente Vai entender Ainda muito mais Eu sublinho E aqui Os verbos Né Que me chamaram A atenção Escutar Com atenção Então Quais são as habilidades Relacionadas A este A este Este campo De atuação Olha Escutar Apresentações De trabalho Realizadas Formulando Perguntas Pertinentes Né Recuperar Isso aqui É do Terceiro Ao quinto ano Né Que a gente Lê Ensino Fundamental Do terceiro Ao quinto ano Língua portuguesa E habilidade Número 18 Escutar Com atenção Apresentações Dos trabalhos Realizados Por colegas Formulando Formulando Como regras Como regras Sintáticas Concordância nominal É muito semelhão É muito semelhante As habilidades Estão 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 Completamente Direcionada A Linguística A análise Linguística Né A questão Da língua É identificar E produzir Em formato De tabela Diagrama Gráficos Em relatório Como forma De apresentação De dados Quando eu li Estas habilidades Eu queria mostrar Para vocês O que? Eu queria mostrar Para vocês Como ela se constitui E sem a gente Perder de vista Que a gente está Numa discussão Sobre letramento Acadêmico Essas habilidades Mais gerais Envolvem o domínio Contextualizado De gêneros Como apresentação Oral Palestra Mesa redonda E lista Os gêneros Né Trata-se também De aprender De forma significativa A articulação De outras áreas Aí vem A questão Da interdisciplinaridade Trazer uma conclusão Para a minha fala É assim Muito precipitado Porque Eu não tenho Uma conclusão Vou dizer Vou dizer assim Num sentido De ponto final Eu tenho Um início De 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 pontuações Para fazer Que me mostram Que tenho que estudar Muito Que tenho que Que refletir Muito sobre O desenho Do letramento Acadêmico Que eu estou Entendendo Como desenho De letramento Acadêmico Que é possível Fazer A partir Da Do campo De atuação Práticas De Estudos E pesquisas Porque É neste espaço Que eu encontrei Os gêneros Relacionados A essa esfera O que me Preocupa É A centralização Nos elementos Gramaticais Apenas Acho que eles Deveriam acontecer É necessário Mas eu acho Que a gente Precisa Ter um pouco De espaço Para pensar Em projetos De letramento Até chegar A este ponto Que está Num documento Acho que ele Não deveria Ser o ponto De partida Eu acho Que a gente Deveria pensar Em questões Para além De um texto Mesmo considerando Que há um estudo Do contexto De produção Daquela prática A gente precisa Vê-la Dentro De um texto Maior Que está Se desenvolvendo Na sociedade Nós estamos Falando Afinal de contas Também Sobre Valorização Da ciência A necessidade De investir Num professor Pesquisador Inclusive Desde a formação Inicial Então Era esta Minha fala E eu estou À disposição De vocês Para a nossa conversa Peço desculpa Pela parte Tecnológica Que foi para além Das minhas Possibilidades Vocês não imaginam A quantidade De slides Que tem aqui Sem exagero Mais de 30 Aberta aqui Porque eu não consegui Visualizar aqui Para vocês Obrigada Professora Olaria Sempre muito bom Ver a senhora Muito crítica E tem sempre Essa consciência De que a gente está Precisa pesquisar mais Precisa observar mais Até quando não Traz essas conclusões Como a senhora Diz como um ponto final Muito coerente Com o que a senhora Vem construindo Durante toda a sua fala Mostrando como é Que isso Aparece na BNCC Mostrando como é Que isso funciona Nas habilidades Inclusive me chamou Muita atenção Essa habilidade Que a senhora colocou De escutar E construir Perguntas pertinentes Aí a gente pensa Como isso foge Só dessa construção Do gênero A gente vai mais além Como é que eu vou Me representar Então tudo isso Como a senhora coloca Exige Projetos de letramento Que ampliem Que não compartimentem Essas habilidades Porque para isso Além desses conhecimentos Do gênero Do texto Do tempo de atuação Eu tenho a minha representação Como é que eu vou Me representar Perante aquela pessoa Que acabou de se apresentar Como especialista Naquele tópico Naquele tema Enfim Muito coerente Gostamos muito Da sua apresentação Não se preocupe Com essa questão tecnológica Acontece E eu vou começar aqui Com uma pergunta Que foi bem no início Da sua fala A gente já teve Uma participante Que fez uma pergunta Só me dê um minutinho Que eu vou tentar Colocar aqui na tela Professora Como está essa visão De adestramento Para a prova do ENEM Quando se deveria Buscar primeiro o letramento E a aprovação Em uma prova Deveria ser consequência E não o objetivo final Valdine é a próxima Eu acho que Falar sobre o ENEM Remete a muitas questões Eu me preocupo muito Porque parece Que no ensino médio O objetivo único Durante o ano todo É ensinar o aluno Fazer essa prova Para ele passar no ENEM Então isso aí já Para mim é a pior coisa Que tem Só que não termina aí Nós temos Nós estamos vivendo Um momento Ainda de pandemia Ainda as escolas As universidades Ainda não estão 100% trabalhando Presencialmente E isso tem uma repercussão Muito grande No estágio Então quando A gente chega Para negociar Conversar Com as secretarias De educação Aí a primeira Pergunta é O estagiário Vai fazer um reforço Vai fazer um curso Para o ENEM Então Quando fala ENEM A primeira coisa Realmente que vem À minha cabeça É essa Nós ainda vamos Ter um resultado Concreto Do que faz Como faz mal Esse tipo de ensino médio Que nós estamos fazendo hoje Que se volta para o ENEM Que o aluno Passa o ano todo Para fazer uma prova E que parece que O ensino médio Completo Em particular A partir do segundo ano Primeiro e segundo Terceiro ano Completamente voltado Então o ENEM Para mim Ele começou Com a proposta Interessante Depois Foi ampliada E hoje Ele está Assim Para mim Como um problema Grande No ensino médio Porque a gente Não ensina mais A língua portuguesa Aí os professores Ensinam As competências Que são Cobradas Entre aspas Na prova Então Inclusive Dividindo Uma camisa de força Em todos os sentidos Sim Inclusive Dividindo as práticas Porque a gente Por exemplo Tem escola Por exemplo Nosso PIB Funcionando na escola A professora Dá aulas De língua portuguesa Na tentativa De se aproximar Da BNCC Aula normal E existe um momento A parte Que é uma preparação Para o ENEM Então a gente Fica o tempo todo Com esse foco Também no ENEM Pela questão Do resultado Obrigada professora Bom Eu tenho um comentário E é curioso E é curioso Porque O próprio O próprio texto Que é solicitado No ENEM Ele é cheio A gente tem muitas críticas A fazer Começando pelo título Do gênero Exatamente Vem a BNCC Para falar da multimodalidade Da construção De um texto Que não se constitui Só de forma Verbal E aí vê o ENEM E cobra um tipo Dissertativo argumentativo Como o gênero Que só vai funcionar Naquele momento Naquele contexto Enfim Realmente muito problemático Bom A professora Mery Ela coloca o seguinte Essa discussão Sobre o letramento Eu vou colocando Para a senhora Então Essa discussão Sobre o letramento Acadêmico Na educação básica É muito pertinente E necessário Os questionamentos São muito instigantes É muito desafiador Trabalhar na escola Sobre uma perspectiva Considerando as diferenças De níveis Dos nossos estudantes Tanto em relação À leitura Quanto à escrita O nosso aluno Está muito acomodado Com a prática De estudar Para responder A questões Como única resposta Né Então Ela fez essa reflexão No momento Que a senhora Estava falando Sobre Essas propostas Né Quais habilidades Como separar O que a gente observa Né Que nem essa Que eu foquei nela Que é escutar E fazer perguntas Né Então a gente vai ter Perguntas de diferentes níveis Inclusive a gente pode ter Uma pergunta Que é algo como Por favor repita Parafrasei Porque eu não entendi É um nível de pergunta Existe um outro nível Que é de aprofundamento Né Existe um nível Que é de desconhecimento Daquilo que foi construído Então Não são Perguntas Únicas Não são respostas Únicas Para uma única pergunta Né E aí Eu queria que a senhora Comentasse essa questão De como esse trabalho Que está sendo proposto Né Na BNDCC A gente pode ampliar Para essa discussão Da 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 construção mais ampla Né Desse letramento Não focado só no gênero Né Como a senhora já mencionou Não focar só nos gêneros Acadêmicos Né Nos gêneros deste campo De atuação Mas Ir um pouco além Né A partir dessas habilidades Que a senhora Enunciou para nós Como é que a gente Poderia um pouco além Né Desse ensino Que é o que a gente Consegue ainda fazer Né Trabalhar com essas habilidades Tentar desenvolver A partir de um gênero Como a senhora disse É descendente Porque parte de uma prática Né Real De linguagem Mas como a gente Poderia ampliar isso ainda É Eu acho Que a gente Precisa investir Em projetos de letramento Existe Na Europa O que nós chamamos De labetoda Acciónel Hoje eu falava um pouco Sobre isso Na minha aula No programa De pós-graduação Em linguística É A gente Precisa levar Desafios Desafios Para os alunos Resolverem Não é só Não é só o professor De matemática Nem é aquele desafio Igual O professor De matemática Faz São desafios Para que os alunos Resolvam Questões Do tipo Olha Se eu Peço A minha turma Para preparar Uma exposição De livro Por exemplo Então se você vai Preparar uma exposição De livros Você vai fazer Levantamento De quais são os livros Você vai precisar Entrar em contato Com as pessoas Você vai precisar Ver o local Então tem muitos Desafios E cada um deles Vai exigir Que o aluno Interaja Que seja oralmente Ou por escrito Isso faz parte De várias práticas Um evento Que envolve Várias práticas Sociais Aí sim O aluno Vai querer Desolver o desafio E o professor Vai entender Onde estão Os problemas dele Claro Que nós Temos um compromisso Com a escola Que exige Que a gente Tenha Uma relação De conteúdo Para dar conta Uma progressão Isso é necessário Mas a gente Precisa Modificar A forma De trabalhar Não é deixar De dar aula De gramática Não Porque como Você ensinar Uma língua Desconsiderando A gramática Dela Não existe isso Então Eu acho Que existem Eu trabalho Muito com o conceito De saberes Existe uma professora A Francine Que eu gosto Muito de citá-la Porque ela Diz o seguinte O professor Na sala de aula Ele mobiliza Um repertório Didático O professor Bernard E a professora Rita Rolf Dizem que Existem Saberes A ensinar Relacionado Ao saber O que o povo Chama de conteúdo Os conhecimentos E os saberes Para ensinar Que é a parte Didática Que é preciso ter Além disso Além disso Um terceiro saber Que é institucional Que vem Aquele trabalho Prescrito Então veja bem A gente Na sala de aula A gente precisa Mobilizar Esses saberes Para Para Trabalhar O letramento Acadêmico De maneira Que A gente Consiga Mobilizar Nesse aluno E fazer Ele Utilizar Esses saberes Responder A esses Conhecimentos Mas em uma Prática social Verdadeira Em situações Concretas E não Trazer um Texto Faz de conta Porque Não precisa Nós temos Textos Em jornais Em revistas A gente Precisa Colocar o aluno Em ação Real E aí Ele Vai Dos desafios Vai Compreender E produzir Textos Eu creio Que é isso Puxar Para a Realidade Precisa Entender Qual é A função Do conhecimento Que ele tem Em uma Determinada Língua Para que Serve Esse conhecimento No dia a dia Também não é assim Aprenda Português Que depois No futuro Você vai Precisar Não O futuro É agora Você precisa Agora Você precisa Interagir Lutar Pelos seus Direitos Saber Votar Saber Ler Isso tudo Depende Do professor De língua Portuguesa Ele precisa Ensinar Muito Isso Muitas Leituras Eu queria Voltar Aquela Valdênia Valdineia França Porque ela Diz Como mudar Esta visão De adestramento Para a prova Do Enem Ou Adestramento Nessa prova Do Enem É uma Pergunta Muito difícil Porque Nós Nós Temos O que Nós Temos Uma Proposta De Ensino Aprendizagem Desenhada Na BMCC E Nos PCM Nós Temos Uma Proposta De Ensino Aprendizagem Desenhada Num livro Que nós Adotamos Cada livro Tem a sua Proposta E nós Temos Os exames Em larga Escala Que é Uma Outra Proposta De Ensino Aprendizagem Então Eu acho Que a gente Só vai Resolver Esse Problema Quando o Brasil Se juntar Juntar Essas Pontazinhas Para dar Uma Proposta Coerente Porque Enquanto Tiver Assim Corre O professor Para um Lado O aluno Para o outro Ninguém Se entende Aí Fica Fazendo Estudando Para Fazer Uma Prova Que É É Um Momento De Interação Único Quando termina Ninguém Lembra Mais Nem Quando Um mês Depois Não sabe Como é Que foi O texto Que fez Se lembra De Algumas Parcos Entendeu Então É muito Complexo Eu acho Que na Hora Que tiver As pontas Ligadas Ou seja Quando tiver Uma proposta De ensino Aprendizagem Articulada Com Exame Larga Escala Material Didático Formação Quando professor Aí Eu acho Que a sala De aula Vai ficar Melhor Porque Cada um Está correndo Para um Lado E eu Não sei Se tem Um ponto De encontro Depois E onde É que Vai ser E quando Vai ser E se o aluno Tem esse tempo Para esperar Esse ponto De encontro Porque ele Vai perdendo A oportunidade Ele estuda Com livro Didático Mas ele Faz uma prova Que é Completamente Diferente A professora Recebe Formação Ou participa De formação De professor Na seduc E quando Chega para o livro É uma outra coisa E na sala de aula Também Nem é mais a formação Nem é mais o livro É o que ela pode dar Então É uma coisa Que eu aprendi As condições De trabalho Definem A qualidade De trabalho Não é só Isso Isso já está Muito desarticulado E quando Você chega Que não encontra As condições De trabalho Eu acho Que as coisas Ainda pioram Infelizmente Verdade Professora Essa Essa reflexão Inclusive Ela foi mencionada Com as diferentes Pesquisas Apresentadas Nesse congresso Em diferentes Perspectivas Claro Mas sempre Com essa relação Dessas condições De trabalho Não existe A condição De trabalho A condição De trabalho Não dá Para dar conta Disso A condição De trabalho O material Didático Ou documento Ou o programa Da escola Enfim E todas Indo Para esse mesmo Caminho Apontando Para essa necessidade De ampliar Melhorar Essas condições De trabalho Mas essa questão Que a senhora Colocou É muito importante Principalmente Essa de relacionar De unificar E essas pontas Cada uma Ponta de um lado Um livro didático De um lado O referencial Do outro Os documentos Noteadores A gente não unificar Isso Realmente Nosso aluno Unifica Defasar Nessa formação E a outra Questão Que a senhora Colocou Muito interessante É essa Da resolução De problemas Essa Perspectiva De levar o aluno A resolver problemas E a partir deles Aí sim Construir esses conhecimentos Inclusive os linguísticos Ela é muito cara E ela é muito importante Acredito que No momento atual Ela é realmente A que a gente pode utilizar Tentar utilizar E construir Melhores conhecimentos Porque os que a gente Vem construindo Até o momento Professora Eu tenho aqui Vários elogios Como sempre Filipe Belíssima fala Professora Eulália Fran Excelente explanação Nós temos Muitos 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 Elogios Aqui A sua fala Né Nós realmente Ficamos muito felizes Com a sua presença Aqui Professor Asmo Também Excelente fala Professora Eulália Parabéns A gente fica muito feliz Com a sua participação Com a sua reflexão Com o seu posicionamento Crítico e político Né Como a senhora fez questão De mencionar No início da sua fala Né O desrespeito Com o setor Né Com o contexto Científico Desde Né A pessoa que se promove Alguma coisa Ao não pagamento De bolsas Né Que são tão importantes Nessas áreas Para os nossos alunos Né E eu fico Muito feliz De ver a senhora Falando sempre Porque a senhora Sempre se posiciona Né Politicamente Com relação A esses problemas reais Né E aí agora Eu deixo para a senhora Se a senhora quiser Acrescentar O que eu não tinha Perguntado Os nossos participantes Que a senhora Queira acrescentar Fique à vontade Eu quero só agradecer A oportunidade De conversar mais uma vez Com o pessoal do Piauí Dizer que Dizer que a gente Que trabalha Letramento Do professor E do aluno Na formação inicial Ou na escola básica Precisa estar Articulando Os problemas reais Com as nossas Com os estudos Com as teorias A gente não pode Ficar teorizando Esquecendo Da realidade Eu insisto Hoje Eu fiquei Muito impressionada Com Com essa questão E eu acho Que ela precisa Ser discutida Dentro de um Um contexto Que discuta O letramento Acadêmico Por quê? Porque é também Um espaço De discussão Sobre a ciência A gente precisa Investir muito mais Na ciência A gente precisa Mostrar ao aluno Desde os anos iniciais A importância De estudar Você viu que O Brasil Ele entrou Nós Como o mundo todo Estamos ainda Vivendo Essa pandemia O isolamento social Mas na hora Que o Brasil Recuperou E se recuperou Do medo Do impacto Que teve Ele reagiu E aí a gente Pergunta Se o Brasil Apesar de tudo Que está acontecendo Consegue reagir Imagine se houvesse Um investimento Na ciência Na educação No ensino Na formação Do professor O que está acontecendo Hoje É muito sério Esse projeto De formação Inicial Que se realiza Na formação Inicial Que é Residência Pedagógica É muito importante Ele traz Muito saldo Positivo E por que Exatamente Ele foi Contemplado Nesse Descaso Né É a pergunta Que eu faço No momento Desse De desvalorização Da ciência Quando a gente Forma Estudantes Pesquisadores Futuros Professores Reflexivos Vem o impacto Desse Que faz a gente Ficar surpreso Para depois reagir O que que isso Quer dizer Qual é o Objetivo Disso A quem Interessa O Brasil Não está No meio Dos melhores Países Dos países Que se preocupam Com a ciência A quem Interessa Isso Quem está Ganhando Com isso Então o professor De português Ele tem um papel Fundamental É ele Que ensina A ler E nós Precisamos Investir Na leitura O povo Tem que saber Ler Porque se Sober ler Vai saber Ler Inclusive Quando for Votar Muito Obrigada Muito Obrigada Professora Eulália Suas palavras De encerramento Não tenho Que retocar Perfeito É isso mesmo Que a gente Tem que pensar A gente tem Que refletir Nesse momento Eu passo Agora a palavra Ao diretor Ao coordenador Do evento Professor Aron Que vai fazer As palavras Finais No encerramento Daquele nosso evento Professor Aron Que à vontade Boa noite Mais uma vez A todos e todas Professora Eulália A partilha De saberes E dessa Verde Militante Ainda Tem para pensar A ciência Pensar Formação Letramento Acho que E pela serenidade Como a Angélica Destacou Mesmo com o problema Nos slides Conseguiu manter A serenidade Até o fim Agradeço muito E quero agradecer De forma geral A todos e todas Que participaram Desse segundo Congresso Regional De Letras Sediado De forma remota Pelo campus Professor Postone Queiroz Da UESP De Oeiras Para agradecer Muito a Angélica A Mônica O Célia Erasmo Juscelino Por todo O trabalho Que nós fizemos Até aqui É uma equipe Que se empenhou O máximo Para a realização Desse evento Mais de mil inscritos Para organizar Tudo Então a gente Ficou muito feliz E eu acho Que a serenidade Da professora Eulália Ela casou muito bem Com a serenidade Também do professor Helder Pinheiro No primeiro dia Na conferência De abertura Com a tranquilidade Da professora Altília Dantas Que foi o conferencista De ontem E a gente Acolheu aqui no Piauí Aqui em Oeiras Na primeira capital Pessoas de todo o país Então Só gratidão Desejar Um ótimo fim de semana A gente recebe hoje Com tristeza O falecimento Da cantora Marília Mendonça No acidente trágico De avião Mas Fica aqui O aprendizado Desse congresso E que se encerra hoje No dia nacional Da língua portuguesa Então Não é Mais simbólico Do que isso Para nós E Mônica Está lembrando aqui No chat 2023 O terceiro congresso Regional De letras Se tudo der certo Se Deus quiser Presencial Lá na cidade De Picos No campus Professor Barros Araújo Da Universidade Estadual Do Piauí Em Picos Então a gente Se vê em 2023 Espero que a gente Possa se abraçar Que a gente possa Estar juntos E juntas E é isso Bom fim de semana A todos e todas E Até mais Obrigado Muito obrigado Mais uma vez Obrigada E eu E você E você Toga